Está reaberta a sessão. Boa tarde, deputadas e deputados, a todos os servidores da casa, aos que estão aqui nos assistindo pela TV Alerj, sobre a proteção de Deus, declara aberta. Fala aí, tia Ju. Presidente, eu queria pedir pela ordem, rapidamente, senhor presidente, boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, servidores dessa casa. Presidente, o que eu trago aqui, nesse pedido de pela ordem, é para falar sobre um assunto que eu comecei falando ontem, sobre a feira de tradição nordestina, a feira conhecida como a feira de São Cristóvão. Ontem nós fizemos aqui um clamor, um pedido, com relação, até um pedido de audiência pública, já tínhamos pedido com relação a essa audiência, e ia formalizar com a deputada Verônica, presidente da Comissão de Cultura, mas ontem mesmo o prefeito Eduardo Paes recebeu a comissão organizadora da feira, que, inclusive, eles estão aqui, eu gostaria que ficasse de pé, toda a comissão da feira, que está aqui, e o edital, para os nobres e nobres, as deputadas e deputadas, o edital que iria privatizar a feira, a tradicional feira de São Cristóvão, foi suspenso, presidente. Foi suspenso porque não houve diálogo, não houve conversa, inclusive, o prefeito pediu desculpas pelo trato que foi dado com relação à feira de tradição nordestina, à feira de São Cristóvão. É uma feira. Parabéns a vocês, parabéns aos nordestinos que se organizaram e foram para a porta da prefeitura protestar. Os nordestinos se uniram, presidente, e foram para a porta da prefeitura protestar, e, graças a Deus, foi compreendido que aquela forma de trator, para passar por cima da feira instituída, uma feira tradicional, falei mais de 71 anos, a feira tem 78 anos, ou seja, nós temos barraqueiros, donos de restaurantes hoje grandes, que foram tudo bem pequenininho, começaram na lama ali ao redor da tradicional feira de São Cristóvão. e, graças a Deus, o edital foi suspenso, graças a Deus, a união e a perseverança dos nossos nordestinos. Porque nós somos assim, nós somos desse. Eu frequento aquela feira muito antes de nem saber que eu seria deputada. E o edital tinha tantos absurdos, presidente, e um deles, eu faço questão de ler aqui para vocês verem como que pode um edital ser colocado na rua, deputado Pobel, dessa forma. E ainda bem que o prefeito Eduardo Paes pediu desculpa e entendeu. Olha o que diz na intenção do edital. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Fred Pacheco, todos aqui presentes. Arquitetônica como primeira atitude, diante dos desafios de conquistar espaços para ampliação da circulação. premissa inquestionável, premissa inquestionável, optou-se pela demolição de quatro conjuntos de box de pequenas áreas formadores de vielas indesejáveis, liberando visualmente e fisicamente o miolo da feira. Os nordestinos das pequenas barracas ali foram chamados de vielas indesejáveis. Locais e barracas que ficam nas transversais da feira de São Cristóvão e que eu muitas das vezes já sentei e continuo sentando para comer um bom frango caipira, uma boa carne do sol e cantar karaokê com músicas nordestinas. Ali são aqueles pequenos comerciantes que trazem o sustento para a sua família nesse local que foi chamado de vielas indesejáveis. Ora, nós pedimos atenção que quando publicam a edital tenha respeito. Respeite os nordestinos, respeite o trabalhador de bem que está ali naquela feira com o seu sustento e levando cultura, arte, boa culinária para as pessoas que ali frequentam. Quero agradecer a nossa deputada Verônica Lima que acatou de imediato o pedido de uma audiência não precisará mais por hora, deputada, porque o edital foi suspenso, obrigada ao nosso prefeito que entendeu, mas olha, sinceramente, uma equipe dessa que coloca palavras como essa num edital, pelo amor de Deus, não distrate a população, como bem disse o prefeito, eles também votaram no prefeito. Dizer que eles são indesejáveis, são vielas, ali o trato que a gente tem que cuidar é a prefeitura, mas não trate o nordestino dessa forma, não trate nenhum ser humano dessa forma. Como eu disse, continuarei aqui de plantão, de olhos bem abertos, ó, ligadinha, comissão, ligadinha, atenta, porque eu sou nordestina e não mudo nunca, eu nasci no nordeste e hoje eu sou baioca, e a gente não pode deixar, deputado Júlio, o nordestino ser tratado desse jeito, e aqui na planta ainda, presidente, já caminhando para o fim, deputados e deputadas, deputada Verônica, na planta original, está aqui, as barracas, porque aquilo é uma feira, não pode virar shopping, se virar shopping, perde a característica, eu não quero ir para o shopping, eu quero ir para a feira, eu quero ir para a feira de São Cristóvão, eu quero ver a minha cultura, eu quero degustar minhas comidas, sentadas naquelas barracas, vamos organizar o solo, vamos organizar, mas chamar de vielas indesejáveis, é muito indesejável a gente ter gestores tratando nordestinos e feirantes dessa forma, deputado Valdeciasa, agradeço a sensibilidade do prefeito, estaremos aqui de olho, de olhos abertos e atentos, porque não admitiremos tratoragem em cima de uma comissão organizada que existe naquela feira e de barraqueiros organizados, e que mostraram a força, mais de 3 mil pessoas na porta da prefeitura ontem, enquanto eu falava aqui, o protesto estava lá, protestando direito, então parabéns aos nordestinos, parabéns à feira de São Cristóvão, viva os nordestinos, viva a tradição nordestina, viva a nós trabalhadores que sempre estaremos aqui, o Rio de Janeiro abriu os braços para o nordestino, quem é que quer destruir os nordestinos e as barracas que ali estão? A quem interessa isso? Nós só pedimos respeito e espaço para trabalhar e sustentar os filhos e as filhas dos nordestinos nascidos aqui nesse Rio de Janeiro, ou não nascidos, mas acolhidos por esse Estado, por essa cidade. Muito obrigada. Parabéns aí, Tia Ju, parabéns pela representação, parabéns a vocês também, a casa aqui, a Assembleia está aberta para vocês, a casa de vocês, a casa do povo, e eu precisar de alguma coisa, pode contar com o nosso presidente Rodrigo Marcelá, está bom? Com a palavra aqui o nosso nobre deputado Carlos Miki. Obrigado, presidente Brazão. Queria, Tia Ju, me somar às suas palavras sábias e combativas de uma nordestina porreta, guerreira e solidária. Queria dizer, Tia Ju, e também me referindo aqui aos nordestinos e representantes do Centro de Tradições nordestinas. Eu tenho dois companheiros que tiveram também à frente desse movimento. O Marcos Lucena, que já foi coordenador-geral, diretor do Centro de Tradições, e o Gilberto Teixeira. E eu estive lá com eles, postei nas redes, mandei mensagens, indignado, presidente, indignado com esse ato, deputada Verônica, um ato que é um desprezo, não é pelo Nordeste, é pelo Rio de Janeiro e pela cultura, porque os nordestinos aqui fazem parte da cultura do Rio de Janeiro. Muitos tentaram já estigmatizar os nordestinos. Recentemente, até, um desembargador do Paraná teve que voltar atrás quando ele disse que os nordestinos estão em um nível inferior aos do Paraná, que é uma forma de tratar o nosso povo, deputada Verônica, o próprio Brasil, de uma forma como se houvesse guetos ou bantustões superiores ou inferiores. Eu queria saudar os artistas, os feirantes, os artesãos da chamada Feira de São Cristóvão, que, na verdade, é o centro de tradições da cultura nordestina, por essa vitória tão relevante. O prefeito Eduardo Paes preparou um edital muito ruim. Felizmente, em boa hora, depois da pressão do setor cultural, vários amigos nossos do mundo da cultura, que não são nordestinos, se somaram, deputado Jaria, se somaram, porque quem agride a cultura nordestina agride a cultura brasileira. É indissociável. É indissociável, deputada Renata Sousa. Não existe cultura nordestina. Existe a cultura brasileira do qual a cultura nordestina tem uma parte vibrante, vibrante, importante. Luiz Gonzaga, tantos cantores de primeira linha, compositores, escritores, suassuna. Então, realmente, e querer transformar as barracas, os quiosques, dispositores de artesãos, como se fosse um obstáculo numa ruela para o quê? Para botar lá uma autoestrada no meio daquela feira, daquele centro de tradições nordestinas. Em boa hora, a resistência popular e cultural falou mais alto e falou mais forte e fez o prefeito mudar de opinião, deputado Val. E foi uma vitória de todos nós. Vários deputados aqui se somaram. Eu, em todas as minhas redes, estou há uma semana postando isso. Escrevi para o prefeito, estive lá com o meu companheiro Marcos Lucena e, olha, que vitória bonita que outros oprimidos, que outros excluídos se mirem nesse exemplo de resistência cultural. Parabéns. Viva a cultura nordestina, viva o centro de tradições nordestinas que não será privatizado, dilacerado e adulterado. Continuará cada vez melhor. Agora, sim, falta investimento, falta apoio, falta muita coisa, mas não passar o rodo, privatizar e desconhecer o esforço de vocês de tantos anos. Eu quero também, só um minutinho, deputado, quero também parabenizar aqui através do nosso deputado Júlio Rocha, a presença do nosso vereador Fernando Mistura de São Pedro Aldeia. Pela ordem, por gentileza. Pela ordem. Presidente, pela ordem aqui, Verônica Lima. Presidente, em primeiro lugar e muito rapidamente, mas queria também fazer fala sobre a questão do edital da Feira de Tradições Nordestinas. Primeiro, fazer menção aqui à nossa colega querida Tia Ju, que foi a primeira a levantar aqui no plenário da Casa essa questão sobre esse edital apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, fazer menção aqui primeiro à Tia Ju, que foi a primeira pessoa a trazer aqui para o plenário da Casa Legislativa. Fazer menção também a todas as falas que, na tarde de ontem, cerraram fileiras em solidariedade aos trabalhadores desse importante equipamento para a cultura, para a tradição nordestina aqui no Rio de Janeiro e também para a economia do Estado do Rio de Janeiro e para o turismo. Então, diversos deputados e deputadas na tarde de ontem fizeram fala criticando, chamando a atenção para essa questão do edital. o que eu queria aqui também pontuar, porque eu acho que é importante. Primeiro, a gente ressaltar que, embora tenha acontecido um recuo, é muito importante a gente se manter alerta, porque o problema ainda não acabou. Ele acabou temporário e circunstancialmente. Ele teria sido findado ou ele vai ter algum tipo de desdobramento que, de fato, acomode os anseios dos comerciantes, artesãos, dos trabalhadores que estão lá, quando, primeiro, a gente construir um edital democrático com um processo de escuta dos trabalhadores e trabalhadoras que estão lá todos os dias. Segundo, quando a gente fizer isso de maneira ampla, transparente, democrática, ouvindo, é assim que a gente faz. Na esfera federal, para a gente construir, por exemplo, os editais da Paulo Gustavo, teve um amplo processo de debate, de escuta com o segmento. É assim que tem que ser. Hoje em dia, é assim que a gente constrói edital, ouvindo, sobretudo, quando é uma coisa de interesse público, como é aquele espaço. Nesse sentido, ontem, a Tia Ju fez um encaminhamento que eu vou manter, porque acho importante. Nós vamos fazer audiência pública na Comissão de Cultura, evidentemente, convidando outros deputados e deputadas, principalmente a Tia Ju. Vamos fazer audiência pública para a gente dialogar como é que vai ser o desdobramento disso. Não adianta retirar o edital e não fazer escuta. não adianta retirar o edital e não apresentar nenhuma proposta de contrapartida. Qual é a contrapartida que vai ter? Do jeito que está, não pode ficar, porque o espaço físico está deteriorado e ele precisa ser recuperado. E esse processo de recuperação do espaço físico, de investimento, não é? Eu tenho certeza que o prefeito Eduardo Paes já teve a sensibilidade de recuar e vai ter a sensibilidade de maneira democrática e ampla fazer o debate e o processo de escuta. Por isso, nós vamos manter as audiências públicas, vamos montar um calendário, escutando, inclusive, a comissão para a gente poder acumular, chamar a prefeitura, a Secretaria de Cultura, de Ordem Pública, enfim, todo mundo que está envolvido para fazer escuta, acumular e construir, elaborar um edital que seja efetivamente democrático e que dê conta da demanda dos trabalhadores e dos usuários que utilizam aquele tão importante espaço para a cultura e para a economia da cidade do Rio de Janeiro. Viva a luta dos trabalhadores da Feira de Tradições Nordestinas. Vossa Excelência tem uma parte, evidentemente. Não, não, eu só quero só... Conclua. Já concluí. Obrigado. Obrigado pela educação. Pela ordem aí, deputado Dionísio Lins, nosso eterno deputado. Meu querido companheiro, presidente em exercício, nobre deputado Atiaju, senhoras e senhores deputados. Eu venho a essa tribuna nesse momento a partir do ano que eu estava dando uma entrevista no Destaque na TV. E aí acompanhei o debate importantíssimo que é defender esse segmento da Feira de São Cristóvão. Eu tenho o privilégio de dizer que sou filho nordestino que meu pai era de Maceió, Lagoas. Mas quero registrar nos anais dessa casa que tive a honra de receber ao lado das lideranças de taxistas a direção de lá do pessoal de São Cristóvão. A Feira Nordestina, todos eles tiveram nos visitando na festa do trabalhador que fizemos em Madureira. E tenho que, por dever de ofício, dizer nessa Casa de Leis que o prefeito Eduardo Paes os recebeu e o prefeito Eduardo Paes me permita o líder dele, Luiz Paulo, quando aperta a mão não volta atrás. O prefeito Eduardo Paes quando tive com eles eu pedi inclusive ao prefeito e ele imediatamente disse que não tinha ciência dos fatos com a precisão devida que precisava entender. os companheiros que lá estavam conosco no dia da festa do trabalhador nos levou inclusive que já tinha marcado todo o evento para receber a mobilização indefesa legítima de existir os feirantes. Mas ainda o que eles querem é que sejam eles agregados nesse tipo de privatização eu quero mais eu disse ao prefeito que privatizar ali não cabe eu acho que ali tem que criar um sistema para que dê estrutura e essa estrutura secretaria municipal passe a comandar agora tem que acabar com tal de ganha-ganha que ali era um terror ali entra interventor volta interventor volta interventor entra interventor e o grupo que hoje está defendendo são pessoas de bem são pessoas honradas então eu quero dizer que todos esses companheiros que hoje estão reivindicando a permanência estão reivindicando ao prefeito para que sejam olhados com dignidade e respeito terão esse retorno por conta disso eu peço licença Luiz Paulo e tenho que dizer o prefeito Eduardo Paz já definiu não terá mais o edital está cancelado e ele vai atender e continuar atendendo toda a comissão para ajeitar e resolver o problema e a nossa feira tradicional que é tombada por lei continuar existindo com apoio da prefeitura tenho dito que Deus nos abençoe obrigado deputado não tendo mais orador tá vamos anuncio redação final a ser emendada indicação legislativa número 5552 bar 2022 de autoria do deputado Marcos Abraão que solicita ao senhor senetivo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do curso técnico de agronomia na FAETEC da cidade de Silva Jardim em discussão não havendo com queira discutir encerrada discussão em votação emenda de redação senhor os capró permaneça como estão aprovado em votação a redação assim foi emendada senhor os capró permaneça como estão aprovado vai a publicação em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 245 bar 2023 de autoria do nosso nobre deputado Munir Neto que dispõe sobre a criação do projeto polícia militar Mirim nos diversos batalhões de polícia militar do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de constituição e justiça questão de ordem sobre o projeto presidente antes de vossa excelência ler os pareceres quando o projeto teve a pauta anteriormente o parecer da CCJ foi pela constelar com emendas foi suscitado aqui uma potencial prejudicabilidade em relação a lei 4195 de 2021 houve uma divergência de tramitação porque essa 4925 ela estava dando no sistema como arquivada e aí a gente fez a verificação e o projeto está desarquivado é um projeto de autoria do deputado Daniel Librelon então vou pedir a vossa excelência chamar os trabalhos à ordem no sentido de retirar esse projeto de pauta já conversei com o autor deputado Munir remetê-lo de volta para a CCJ para a gente tentar entrar no entendimento lá com o deputado Librelon e fazer a anexação juntar os dois projetos um se tornar com o autor do outro autor do projeto junto enfim tentar algum entendimento senão o projeto vai avançar e vai chegar mais à frente ele vai ser dado pela prejudicabilidade obrigado questão de ordem o que levanta o deputado Rodrigo Amorim é absolutamente pertinente veja a contradição quando o deputado Munir Neto está ali na minha esquerda hoje eventualmente está na minha esquerda está sempre na minha direita mas hoje está na minha esquerda quando o deputado Munir Neto deu a entrada no projeto de lei quando a CCJ deu pela constitucionalidade o projeto de lei de 21 do deputado Liberon estava arquivado então o deputado Munir agiu corretamente e a CCJ agiu corretamente depois da CCJ agir assim que o processo recebeu emenda a saúde de pauta o deputado Liberon desarquivou o dele ora tem seu projeto sobre os dois temas então porque que eu pedi a questão de ordem deputado Pedro o que que eu pedi a questão de ordem é que como o deputado Liberon desarquivou a posterior e ele é o projeto dele é de 21 o deputado Munir apresentou em 23 só se tornou deputado em 1º de fevereiro de 2023 eu queria sugerir ao deputado Amorim nesta negociação trazer o Liberon para ser a coautor do projeto do Munir e o Liberon faria as emendas aqui ou já faria as junções e reapresentaria ou simplesmente é mais fácil fazer as emendas e adicionar o nome dele no processo do deputado Munir muito obrigado deputado Luiz Pau da Rocha meu irmão esse aqui pulou um campeão ele tirou o Marcelo que falou não falaram que tinha tirado esse de pau esse tinha tirado de pau que boa não está mesmo não na minha pauta ele está então tira vai vir na página amanhã tem que tomar onde quiser tem que me ligar está legal liga para o senhor obrigado desculpa aí entre a imitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 999 barra 2019 de autoria do deputado Felipe Bobel que autoriza o poder executivo a conceder anestia administrativa aos ex-bombeiros militares incluindo os licenciados e em ex-ofício que tiveram ingresso no quadro de carreira do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro entre os anos 1998 a 2000 em discussão nosso deputado vou pedir três presidente o projeto visa minimizar uma covardia com 53 bombeiros excluídos por reivindicar melhorias para a tropa o projeto está aqui se arrastando desde 2019 passam 15 anos 15 anos que esses bombeiros foram excluídos e inventaram alegaram diversas coisas para retirarem os bombeiros de sua corporação só que juntamente com esses 53 praças foram excluídos dois oficiais que já estão na corporação faz tempo fazendo juízo ao seu salário aí eu pergunto o que o que que fizeram esses bombeiros durante as manifestações apenas lutando pelos seus direitos uma covardia então eu peço aqui meus pares que emendaram o projeto inclusive já conversei com a deputada Helica Takimoto e com a bancada do pessoal são duas emendas que tem pra gente retirar o projeto aqui desde 2019 é um projeto autorizativo o governador que vai decidir ou não se retorna com os 53 chefes de família que estão aqui pedindo justamente o retorno e eles abrem mão tia Ju do retroativo do salário retroativo eles querem voltar e trabalhar eles abrem mão a gente faz um TAC um tema de ajuste de conduta eles abrindo mão desse retroativo mas é uma covardia uma covardia o que fizeram com eles uma covardia então eu peço aqui meus pares a compreensão se colocar no lugar ter empatia se colocar no lugar daquele chefe de família que foi excluído da sua corporação e teve que fazer o que para sustentar a sua família o que eles querem é o direito deles de retornar à corporação trabalhar sustentar a sua família sem contar que nós temos um déficit muito grande hoje no quadro dos bombeiros nós tivemos aí um paliativo do temporário mas mesmo assim ainda temos um déficit muito grande presidente então eu queria aqui pedir encarecidamente aos parlamentares que emendaram já expliquei a situação tem um representante aqui que está aqui embaixo no plenário comigo que é o Lacerda vários aqui em cima se coloquem no lugar desse bombeiro que foram excluídos injustamente e vamos reparar vamos fazer aqui justiça justiça em dar oportunidade do governador desfazer essa covardia que foi feita com esses guerreiros que estão nas ruas para salvar a vida de quem ele nem conhece eu havia conversado ali já com o Josemar Josemar vamos seguir no outro eles estão conversando para ver se retira a emenda passa para o outro e depois isso pode ser pode ser vai o projeto ele tem um mérito em relação aos bombeiros inclusive aqueles que estavam relacionados a greve de 2011 essa é a nossa condição o deputado nos procurou conversou conosco só que tem um detalhe que é o que a gente está ali debatendo para chegarmos a uma opinião comum da bancada existe uma uma percepção em bloco e na qual se aprovaria da forma como tal texto não levando em consideração outras variáveis porque o projeto em si em bloco e a nossa emenda ela visa restringir para aqueles que atuaram a partir da mobilização dos bombeiros por isso que a nossa posição nós do pessoal estamos aqui debatendo não somos contrário à reintegração dos trabalhadores bombeiros da greve de 2011 daqueles que realmente fizeram mas nós queremos ter uma convicção firme frente a essa questão por isso que solicitaria que desse mais um tempo para que a gente pudesse analisar ali coletivamente eu entendo pela pauta eu entendo que o deputado Felipe Albel tem toda a razão nesse apelo que ele faz porque essa corporação e essa anistia do bombeiro é importantíssimo acabou da justiça liberar um concurso de modo que nós temos pessoas aqui competentes precisam ser anistiado mesmo faço eu também um apelo acho que temos que aprovar isso deixar por conta do governador nós temos nós temos um secretário que é o coronel Leandro que é honesto competente e tem uma visão de futuro e eu acho que essa aprovação faço um apelo ao meu líder maior da comissão de justiça que é o deputado Amorim que é nosso parceiro para que ajude a gente a aprovar realmente isso e passar a bola para o governador Cláudio Castro que junto com o secretário nós vamos avançar sobre o projeto primeiro parabenizar na verdade a iniciativa que já acompanha ao lado do deputado Paul Bell é absolutamente meritória saudar todos os bombeiros que estão aqui mas tem uma questão que é o seguinte eu escutei aqui a discussão a gente não pode pessoalizar o projeto não pode nomear para quem serão os beneficiados de uma produção da Assembleia então eu faço aqui um apelo para que o texto original do deputado Paul Bell seja mantido porque é de fato uma questão de justiça e a injustiça é sempre com praça porque os coronéis já voltaram já estão na ativa na verdade a injustiça é sempre com praça que paga o pato e a gente não pode transformar o projeto num projeto pessoal então fazer um apelo para que fique mantida a redação original que é meritório é autorizativo eu tenho falado isso com várias comissões de concurso que é um projeto que joga a bola para o executivo autorizando o legislativo que tem o poder de fiscalizar a partir do momento que a gente autoriza o executivo a fazer algo significa que a Assembleia deu ok então é um passo para querendo despachar em cima do projeto de lei autorizativo a gente já resolveu inúmeros outros concursos dessa forma e é um bom caminho então fazer esse apelo à presidência de vossa excelência aos colegas que apresentaram emendas que a gente mantenha o texto integral do deputado Felipe Poubel obrigado obrigado eu não se presidente queria falar a respeito desse projeto de lei do meu amigo Felipe Poubel primeiro queria saudar aqui em nome de todos os bombeiros Claudinho Mertesalho porta-bandeira da Beija-Flor saudando você meu amigo quero saudar todos os bombeiros militares quero parabenizar aqui ao deputado pelo excelente projeto quero dizer que eu estou de acordo voto sim conheço muito desses militares muitos deles moram lá em Nilópolis estão há décadas sofrendo e não só eles os familiares ao tempo que eles passaram ao militarismo ao corpo de bombeiro eles só salvaram vidas eles deram sua vida pelo corpo de bombeiro estão há décadas esperando e passando pela essa injustiça então antes pode ter certeza que vocês não estão sozinhos vocês com certeza terão apoio dessa casa legislativa parabéns aí deputado anuncio em segunda discussão o projeto de lei 6244 base 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que institui a obrigatoriedade da criação a criação de um protocolo de segurança cirúrgica a ser observada pelas redes de saúde pública e privada do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo com o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai autógrafo anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei 354 barra 2016 de autoria deputado Dionísio Lins e Valdeque Carneiro que dispõe sobre a utilização de legendas em todos os filmes filmes e desenhos vinculados nas salas de cinema no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável de cultura favorável de economia indústria e comércio favorável com emenda novos pareceres da emenda em plenário das comissões de construção e justiça favorável com subemenda a emenda primeira e contrário a emenda segunda da pessoa com deficiência favorável com a subemenda da comissão de construção e justiça a emenda número um e contrário a emenda dois número dois favorável com a subemenda da comissão de construção e justiça a emenda número um e contrário a emenda número dois e de economia indústria e comércio favorável com a subemenda da comissão de construção e justiça a emenda número um e contrário a emenda número dois relatores deputado Maxi Lemos Juliana Luiz Paulo Tiago Pompoli Márcio Márcio Pacheco Marcelo Cabelereiro Carlos Mique e Célia Jordão em votação declaração de voto presidente a emenda da comissão de economia senhores que aprovam permanece como estão aprovado em votação o parecer das comissões de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permanece como estão aprovado em votação em votação o projeto a ser emendado senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão para a declaração de voto nossa eric takimoto obrigada eu queria saudar a iniciativa do deputado Dionísio Lins e Valdeque Carneiro que possibilita chamar a atenção para esse tema tão relevante que é do interesse de todas as pessoas que lutam pela inclusão no Brasil eu sei que muitas pessoas surdas eu me coloco entre uma delas que eu sou surda só ouço bem com próteses auditivas muitas pessoas surdas não assistem aos conteúdos nacionais aos filmes nacionais porque simplesmente não tem legenda aí eu queria trazer um dado aqui para casa que segundo a OMS a gente tem mais de 10 milhões de brasileiros que possuem deficiência auditiva desses em torno de 10 milhões 2 milhões tem surdez severa 43% das pessoas surdas estão abaixo dos 60 anos e 91% dessas pessoas ficaram surdas adquiriram surdez ao longo da vida dessas pessoas surdas somente 87% usam aparelhos auditivos eu me encontro entre essas pessoas e o percentual não perdão 87% não usa aparelhos auditivos eu sou da minoria que usa aparelhos auditivos e isso é porque as próteses são muito caras você para utilizar você tem que fazer frequentar uma fono fazer uma audimetria enfim o acesso ao aparelho auditivo não é simples e mesmo a pessoa com o aparelho auditivo não tem o ouvido natural ou seja o som ao redor não é um som natural mesmo eu com o aparelho auditivo quero dizer que eu tenho dificuldade de ver um filme em português sem legenda então ainda se você leva em consideração que a população está envelhecendo faz-se necessário políticas públicas obviamente para essas pessoas então tanto no cinema quanto na internet ainda mais essa deficiência que é uma deficiência que causa muita vergonha que as pessoas ficam muito isoladas então é um momento de lazer é um momento que a pessoa pode sair de casa é mais uma opção faz-se necessário legendas a quantidade de pessoas que não tem acesso ao conteúdo cinematográfico produzido no Brasil porque não tem legenda eu estou repito em torno de 5% da população do Brasil a gente está falando em torno de 10 milhões de pessoas queria dizer também que existe uma campanha nacional que está com quase 20 anos que é legenda nacional ou seja com o tema legenda para quem não ouve mas que se emociona que está completando 20 anos já apontando a necessidade de a gente colocar legendas e material de audiovisual produzido aqui no Brasil agora neste caso do projeto de lei específico da autoria do deputado Dionísio Lins e Valdeque Carneiro que fala do âmbito no estado do Rio de Janeiro eu queria dizer que o Rio de Janeiro é um dos maiores polos de produção audiovisual do país então faz-se necessário projetos medidas leis que fortaleçam o acesso ao cinema nacional nas salas de estado agora um outro dado para finalizar a maior parcela com pessoas com deficiência auditiva estão no sudeste 42% seguido do nordeste 26% e o sul 19% então mais que um motivo para parabenizar e mostrar a necessidade desse projeto de lei 1354 barra 2016 da autoria dos nobres colegas muito obrigada presidente deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar eu quero saudar aqui o nosso queridíssimo deputado Dionísio Lins saudar também quem sabe que nos assiste ao deputado Valdeck Carneiro que esteve conosco em duas outras legislaturas e apresentar aqui alguns argumentos já trazidos com o brigantismo pela deputada Élica no que se refere aos números grandiosos das pessoas surdas e quando a gente faz uma leitura das nossas atividades e hoje deputada Tia Ju é tão comum a gente em todos os ambientes nas nossas lives em plenário na missa que assistimos hoje com o Dom Agani ver a tradução por Libra mas a gente não imagina o quanto o dia a dia dessas pessoas acaba sendo impactado um dado específico é que quando a gente miga para esses dados 10 milhões de pessoas do Brasil muitas delas são mulheres e para as mulheres surdas há um grande obstáculo para buscar auxílio para enfrentamento da violência doméstica para as mulheres surdas há um grande obstáculo para buscar por exemplo a área da assistência social e buscar os benefícios da assistência social para a população vulnerável então acho que pensar na cultura sobretudo em tempos que saímos de obscurantismo de negação à cultura eu acho que é fundamental a gente ter a possibilidade de unir esses dois esses dois vínculos a questão do fortalecimento das pessoas com deficiência e por outro lado a questão da cultura afinal de contas há muito tempo atrás que o Rio de Janeiro deixou de ser um polo cultural e ali está a economia criativa e quem sabe ali possa estar de uma forma presente contundente e emergencial a solução dos problemas econômicos da nossa cidade o investimento em cultura e em audiovisual e por último agradecer aqui a votação dos meus pares ao nosso projeto de lei que institui a criação de um protocolo de segurança cirúrgica que nada mais é do que reproduzir os protocolos já admitidos pela agência de visibilidade sanitária e pelo ministério da saúde e que esse projeto foi pensado a partir dos dados do estupro sobretudo do estupro acontecido no hospital da mulher em São João de Miriti que tem o nome de uma importante mulher do PT Eloneida Stuart que foi uma feminista que nós todos temos que reverenciar nunca esquecendo de que de 2015 a 2021 ao menos 117 casos foram de estupros foram registrados tendo ocorrido em estabelecimentos de saúde então obrigada pela aprovação do nosso projeto e parabéns aos autores do projeto de lei 1354 muito obrigada parabéns presidente só um minutinho deputado Dionísio quero parabenizar também aqui a presença do vereador de tal cara Maico Omécias e o nosso vereador Jonas Jonas Dico de Trerios e o vereador Tunico também de Trerios parabéns aos três vereadores presentes aqui fala Dionísio senhor presidente declaração de voto eu quero agradecer a todos os parlamentares a todos que me antecederam pela aprovação unânime desse belo projeto que contempla o deficiente audiovisual devo dizer que tenho absoluta convicção que o governador Cláudio Castro vai sancionar o mais rápido possível para valer para fazer valer essa conquista das pessoas deficientes que precisam disto tenho dito muito obrigado presidente eu sei que vossa excelência já anunciou a presença do vereador de tal cara meu amigo Maico Omicis mas eu queria vem aqui vereador por favor presidente tem história com esse vereador vereador combativo vereador que fiscaliza que denuncia me trouxe umas demandas e nós fomos fiscalizar um crime ambiental que aconteceu na cidade da minha família a cidade de tal cara interior do Rio de Janeiro deputado Anderson Moraes e na ocasião pegamos o despejo de esgoto in natura direto no rio rio esse as pessoas vivem da pesca vivem do plantio as margens do rio e nós levamos detido o secretário preso em flagrante por crime ambiental e graças a Deus recebi a notícia aqui que o problema da lavanderia do hospital era lixo hospitalar sendo jogado no Rio e nós conseguimos e ele trouxe essa notícia agora aqui presidente que foi resolvido né vereador o problema da lavanderia em tal cara fica aqui me coloca à disposição e ele já veio com mais denúncias contra o governo municipal da cidade de tal cara então fica aqui meus parabéns pelo belíssimo trabalho que vossa excelência exerce no município de tal cara que é o município da minha família parabéns deputado parabéns vereador pela atuação não sei não falaram nada não adianta vamos pular vamos pular não ainda não ainda não ainda estão decidindo vamos lá em primeira discussão projeto de lei 481 bar 2015 de autoria do deputado da tia ju que se encontra aqui do meu lado minha vice segunda vice-presidência aqui do meu lado tão bem vestida bonita como sempre entendeu deputado obriga a todos as concessionárias de transporte público a capacitar seus funcionários para orientar os usuários e tomar providência sobre a sobre o comprometimento da lei de prioridade da reserva de assentos no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecendo as comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda concluída por substitutivo de assunto da criança e do adolescente e do idoso favorável com substitutivo da comissão de constituição e justiça da pessoa com deficiência favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça de trabalho de trabalho e legislação social e seguridade social favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça e de transporte favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça relatores deputados Jorge Felipe Neto Lucinha Gilviana Mônica Francisco Edionizo Lins em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão a nossa nobre a presente proposta recebeu duas emendas retorna às comissões anuncio projeto de lei 3282 barra 2017 autoria deputada Zaidan que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro ou quilombo das fazendas Santa Justina e Santa Isabel localizada na rodovia Rio Santos no quilômetro 43 em Mangaratiba Rio de Janeiro e da outras providências para ser das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de cultura favorável de assuntos municipal desenvolvimento regional favorável de orçamento e finanças e fiscalização e controle favorável favorável com voto em separado contrário do deputado Anderson Moraes relatores deputado Chico Chiquinho da Mangueira Vanderson Nogueira Mônica Francisco e Márcio Pacheco e Márcio Pacheco em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em primeira retorna em segunda discussão em discussão única indicação legislativa número 04 barra 2023 de autoria do deputado autoria da deputada dos deputados Bernardo Rossi e Rodrigo Amorim que dispõe sob alteração do valor da renda familiar para a concessão do benefício do aluguel social no município do estado do Rio de Janeiro esse encontro em estado de calamidade pública na forma que menciono parecer das comissões de indicação legislativa favorável relator Felipe Soares em discussão para discutir presidente para discutir nossa nobre deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar elogiar aqui a indicação legislativa dos deputados Bernardo Rossi e Rodrigo Amorim porque eles pautaram essa indicação exatamente na ocorrência das tragédias na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro decorrendo inclusive acarretando inclusive o deslizamento de encostas causadas pelas grandes chuvas e que de alguma maneira a indicação legislativa aqui apresentada ela tem como finalidade tratar de uma forma igualitária os 92 municípios estabelecendo que o valor do aluguel social para as famílias que possuam até renda até 5 salários mínimos e que tiveram seus imóveis e seu mobiliário destruído parcialmente ou totalmente na calamidade pública então é óbvio que esse olhar do aluguel social voltado para a calamidade pública é fundamental o estado do Rio de Janeiro se notabiliza pelos desastres climáticos o ocorrido em 2010 e 2011 se repetiu recentemente na mesma região ainda na região serrana mas eu queria também fazer aqui um apelo ao governador e um apelo também à secretária de estado das mulheres a secretária Heloísa Guiar que todas nós recebemos aqui deputada Tia Ju a secretária Heloísa Guiar e quando ela esteve aqui presidente eu fiz uma ponderação sobre um projeto de lei que é da autoria da deputada Alana Passos e meu hoje uma lei lei 8778 de 2020 fruto da observação da CPI do feminicídio que estabelece o aluguel social para as mulheres vítimas de violência porque a gente sabe que por exemplo apenas aqui no primeiro juizado da violência contra a mulher são apresentadas mais de 500 medidas protetivas por dia de afastamento do lar então o que a gente pediu a senhora secretária é que nas tratativas que tem junto ao governador e vamos elogiar aqui a iniciativa do governador de criar a secretaria da mulher mas que a gente pudesse dar efetividade a essa lei e a regulamentação dessa lei que cria o aluguel social para as mulheres em situação de violência ou de vulnerabilidade então eu espero aqui nossa secretária Heloísa Guiar que gentilmente veio nos visitar eu espero que muito em breve a sogra retorne a essa casa dando essa boa notícia da regulamentação dessa lei tão importante e deixar um abraço carinhoso aqui para a deputada Alana Passos obrigada senhor presidente na mesma esteira da discussão da deputada Marta Rocha estava eu analisando o projeto e me saltou a memória a tragédia na região serrana de 2011 do qual eu presidi uma CPI para buscar as causas dessa tragédia e como minorar as causas das mesmas me lembro que a época deputada Marta Rocha foram neste período secretários de assistência social o ex-deputado Rodrigo ex-prefeito de Niterói e depois o ex-secretário e ex-deputado Zaqueu Teixeira e um das maiores dramas na região serrana que principalmente foram muito atingidos Friburgo Teresópolis e Petrópolis era ter acomodação para o volume de desabrigados não sei se vossa excelência lembra o número de mortos chegou a mil o via de consequência os desabrigados estiveram na casa das dezenas de milhares dito isso senhor presidente o problema era ter acomodação o segundo problema era as pessoas receberam aluguel social e o terceiro problema que o aluguel social é concedido em geral por um ano porque iam se fazer conjuntos habitacionais que não ficaram prontos então o problema ia cada vez se agravando mais e é necessário que a gente esteja preparado para as tragédias que advirão principalmente as tragédias climáticas que seguramente ocorrerão e nós temos um déficit imenso em termos de construção de habitação popular temos três milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria aqui no estado do Rio de Janeiro mais de 30 milhões no país em situação de fome e a proposta dos deputados Amorim e Bernardo Rossi que hoje não estava deputado está secretário é mais um dublê a gente está cheio de dublê agora é deputado era secretário é mais um dublê mas a proposta é justa senhor presidente porque se você pensar que não é hora de uma miséria que você perdeu em geral tudo que você tinha de bens você é arrancado do local que você morava vai para uma outra região um outro imóvel provisoriamente começar tudo tem que haver um teto maior como está sendo proposto cinco até cinco salários mínimos para o governo ponderar porque muitas vezes numa determinada região os aluguéis são mais caros em outras são mais baratos por exemplo seguramente um aluguel em qualquer bairro da Leopoldina aqui na cidade do Rio de Janeiro é mais alto que qualquer outro aluguel no centro por exemplo de Varriçai então com essa margem do até o poder executivo pode remanejar então eu queria dar ênfase porque a gente tem que estar preparado para o que pode vir a acontecer muito obrigado deputada Dani Balbi presidente queria começar saudando a iniciativa dos nobres colegas muito na esteira do que colocou o deputado Luiz Paulo preciso que o programa de habitação no estado do Rio de Janeiro de forma mais ampla inclusive do que aquele que prevê a alteração para recepção do valor do aluguel social seja completo no estado do Rio de Janeiro e leve em conta as disparidades econômicas e a diferença em termos de custo de vida que cada município tem considerando portanto as realidades de cada município de um estado tão diverso como é o estado do Rio de Janeiro mas eu queria aproveitar o ensejo da discussão do aluguel social para chamar atenção para o programa de habitação estadual aqui do estado do Rio de Janeiro especialmente aquele que destina recursos para a companhia estadual de habitação a SEAB aqui do estado do Rio eu como muitas pessoas de origem favelada popular periférica crescemos em conjuntos da SEAB que são espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro muitos concentrados aqui na capital e nós assistimos recentemente muito entusiasmados no momento de recomposição do orçamento do estado do Rio de Janeiro um aporte significativo de recursos para que novas unidades fossem construídas como assim foi anunciado pelo governador Cláudio Castro e as unidades os conjuntos habitacionais que precisavam passar por reforma fossem objeto de reforma o que nós observamos é que infelizmente as reformas não foram concluídas e as entregas prometidas no âmbito da SEAB pelo governador Cláudio Castro não se concluíram estão muito atrasadas mais de 70% delas atrasadas e as reformas que começaram elas pioraram a situação infraestrutural dos conjuntos lá no Engenho da Rainha que é onde eu cresci como outros conjuntos se avolumam relatos de problemas que começaram a aparecer depois da intervenção das obras eu já pedi esclarecimentos à SEAB diretamente ao gabinete do governador e acho que é muito importante nesse movimento aqui de valorizar o papel do Estado na garantia da moradia popular digna para as famílias de baixa renda considerando a realidade ainda calamitante do Estado do Rio de Janeiro que é o Estado que enfim tem o pior mínimo nacional dentre os maiores 10 Estados da Federação que a gente caminhe no sentido de promover toda amenização no orçamento doméstico principalmente aquele que se refere ao direito básico que é o direito da moradia e aí não cabe a gente fechar os olhos para a realidade do programa de habitação do novo programa de habitação que a SEAB convocou estabeleceu empenhou e que não concluiu é muito importante que essa companhia de habitação construa as moradias populares de reforme as moradias populares que estavam em processo de reforma que reparem inclusive os danos causados e que reestabeleçam o cronograma de entrega para as famílias que já estavam cadastradas na fila de entrega dessas novas moradias populares então faço esse apelo ao governador Claudio Castro parabenizando mais uma vez a iniciativa dos deputados Bernardo Rossi e Rodrigo Amorim Obrigado deputada Dani Bobi Para discutir presidente Presidente primeiro parabenizar a iniciativa dos deputados Rodrigo Amorim e Bernardo Rossi muito meritório essa indicação legislativa porque já tem muito tempo em que o aluguel social no estado do Rio de Janeiro existe e que demora muito para ser reajustado e as pessoas reclamam região metropolitana do estado do Rio de Janeiro dificilmente você consegue alugar uma moradia digna pelos valores praticados com aluguel social em todo o estado do Rio de Janeiro primeiro é muito importante a gente entender quem é que está no aluguel social as famílias que estão no aluguel social na sua maioria se não na sua totalidade são pessoas famílias que tiveram as suas moradias interditadas em área de risco e infelizmente nem todas as moradias interditadas em áreas de risco as famílias recebem um aluguel social na verdade nós deveríamos garantir que todas as vezes em que a defesa civil das prefeituras fossem numa comunidade empobrecida interditar uma moradia em área de risco automaticamente pudesse ofertar esse benefício eventual que é o aluguel social mas o que a gente viu acontecer nos últimos anos no Brasil e em todo o estado do Rio de Janeiro além de uma falta de uma política urbana que dialogasse com enorme déficit habitacional porque a gente tem déficit habitacional em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro em que a gente tenha moradia digna para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos para todo mundo qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro você vai ter comunidades empobrecidas com gente morando em lugar insalubre e inseguro todas as vezes que chove a gente vê grandes tragédias acontecendo e evidentemente que ninguém mora em área de risco porque quer tem gente que pensa tia Ju minha querida deputada que as pessoas moram em área de risco porque quer elas moram em área de risco porque elas não tem alternativa e a gente vinha construindo no Brasil através do Minha Casa Minha Vida num sistema de contrapartida onde as prefeituras entravam com terreno o governo federal através da Caixa Econômica Federal aportava recursos e a gente vinha num processo lento e gradual diminuindo o déficit habitacional nesse país isso casado com política de aluguel social com obras de intervenção de contenção de encostas porque quando a gente fala de moradia digna nós temos políticas transversais que dialogam então tem lugares que dá pra recuperar a moradia meu querido presidente Brazão a gente pode fazer obras de intervenção de contenção de encostas e às vezes salvar dezenas de moradia não precisa derrubar tudo tem lugar que não tem como recuperar entra com aluguel social mas a gente tem que pagar um aluguel social digno não tem como nos grandes centros urbanos a pessoa pega o aluguel social e aluga uma casa de novo em área de risco então eu saí lá da beira da pirambeira e fui pra outra beira de pirambeira porque o aluguel social que foi fornecido não me dá condições de alugar um local em local seguro então é muito importante esse reajuste que a gente está votando aqui porque se não o aluguel social ele perde a sua função a função dele é garantir moradia digna pra quem precisa e aí a gente precisa reajustar pra qualificar e evidentemente trazer também no bojo dessa discussão outras políticas públicas complementares agradeço vossa excelência a paciência e a oportunidade de poder colaborar o projeto é meritório terá o nosso voto favorável parabéns o nosso nobre deputado da beone outra coisa quero parabenizar nossos bombeiros que aconteceu o acidente do prédio aqui no lins aconteceu aqui a desastre que o prédio demoliu e tivemos lá o êxito de várias vidas salva pelo nosso comandante Leandro isso é muito importante a gente também elogiar nós temos que estar aqui mas também não só cobrando nós temos que estar elogiando o nosso secretário o nosso governador Cláudio Castro tá bom deputado com a palavra Rodrigo Amorim deputado primeiro que quero agradecer as palavras anteriores no sentido de fazer alusão aqui ao projeto de minha autoria com o deputado Bernardo Rossi na verdade ele surge por uma questão específica relacionada ao aluguel social e o que nos motiva numa primeira abordagem é a questão relacionada a Petrópolis onde o aluguel social se mostrou uma ferramenta fundamental vital eu diria para aquelas centenas de famílias que ficaram desabrigadas na tragédia mas faço alusão também que não é apenas a indicação para corrigir o valor do aluguel que é a solução do problema ao contrário obviamente a necessidade de um investimento em política habitacional mas principalmente lembrar a todos que a política habitacional ela também é de competência municipal ainda que seja coisa que a gente não viu no município de Petrópolis quando as secretarias municipais tinham que no mínimo dar ali os laudos da defesa civil mostrando que aquela família que aquele indivíduo necessitava carecia de um aluguel social além de todo o aparato de documentação que é burocracia mas é necessário e que não são palavras minhas não deputado Sérgio Fernandes que é um defensor da cidade de Petrópolis é palavras da defensoria pública do estado as defensoras tiveram aqui e relataram que a prefeitura de Petrópolis criou óbices a concessão do benefício uma vez que não se dignava meia dar o laudo da defesa civil dizendo que as moradias precárias daquelas pessoas elas não mais prestavam para a moradia e que aquelas pessoas tinham tido a sua casa derrubada com a tragédia e precisavam urgentemente fazer jus ao aluguel social agora a deputada que me antecede não a deputada Verônica a outra deputada PC do B que me antecede ela mais uma vez pega um projeto que está falando sobre alhos e fala de bugalhos qualquer tema ela consegue criar uma narrativa para de forma vil agressiva atacar o governador Cláudio Castro e aí eu faço aqui um questionamento já que veio com tanta bravura o plenário exato deputada atacou a política atacou a política habitacional a gente há 20 anos não tinha nenhuma ação habitacional por parte do governo do estado do Rio de Janeiro não sei se vossa excelência tem conhecimento mas existe um fundo fundo estadual de habitação de interesse social que não sei se a senhora conhece mas ele é provido deputado Luiz Paulo é o autor e aí deputado Luiz Paulo um dos elementos que nutre esse fundo é um percentual em cima do fundo estadual de pobreza e que o estado do Rio de Janeiro há muito não conseguia cumprir o índice e aí no ano passado o governador que é deputado da critica investiu oito vezes mais do que o está estipulado para aplicação no fundo estadual habitacional de interesse social então criticar uma política habitacional quando há 15, 20 anos esse estado não viu política habitacional simplesmente por criticar aí eu faço aqui e posso falar à vontade o alemão por exemplo não via uma política não via política habitacional há anos e o volume de investimento no alemão foi superior ao fundo ao estipulado no próprio fundo além disso além disso não só a construção de novas unidades mas principalmente a reforma que a deputada diz que muitos lugares por mais eu tento fazer aqui um exercício de retórica mas como que um lugar que não via obra 20, 30, 40, 60 anos fica pior quando inicia uma obra a deputada fala faz menção diz que morou que é oriunda de um desses conjuntos habitacionais mas nesses conjuntos não é incomum a gente observar a caixa d'água apodrecendo alguns lugares inclusive de obras recentes de política do governo federal mas obra porca do governo federal em gestões anteriores essas caixas d'água destruíram foram destruídas inundaram várias residências então o governo do estado diante de um problema grave não só de pintura mas de estrutura investiu investiu oito vezes mais do que a previsão original do fundo estadual de habitação de interesse social então eu não posso me calar de ouvir uma crítica por crítica quando a gente está falando de um tema aproveita-se esse tema e resolve sentar o porrete no governo no outro dia estava se falando aqui de algo relacionado ao governo federal aí vieram aqui a tribuna foi até o objeto do que eu fiz aqui pedindo a verificação quando se falava de questão de fome no Brasil pegaram dados nacionais disseram que o estado do Rio de Janeiro com números mentirosos deturpados então eu não posso aceitar argumentação leviana com números mentirosos dizendo que o estado do Rio de Janeiro não investe que está pior do que era ora aí eu vou me calar de algo diante de algo que não acontecia há 20 anos no estado do Rio de Janeiro que é efetivamente uma implementação de uma política habitacional que nunca se viu talvez vossa excelência fosse criança ainda da última vez face a sua pouca idade mas da última vez que o estado do Rio de Janeiro viu algum investimento em habitação então eu não posso me calar diante de um assunto que não é nem um tema na verdade a gente está falando de aluguel social que é oriundo para as pessoas que de fato não tem habitação não está falando de reforma de conjunto é outro tema embora fale de habitação mas eu tenho que sair em defesa de uma política habitacional que deu certo está dando certo e eu não posso me calar diante disso com toda a vênia que peço a vossa excelência obrigado presidente foi citada queria só um esclarecimento de um minutinho um minutinho eu aproveitei o ensejo para me referir a uma denúncia na verdade apresentada por um veículo de comunicação aqui do estado do Rio de Janeiro que há duas semanas atrás se não menos fez uma matéria dando conta da não entrega das reformas prometidas a partir da implementação desse aporte de recurso que o deputado que me antecedeu citou e também dos problemas estruturais que vieram decorrente do início das obras que também foram obras que começaram a se estabelecer a partir desse aporte de recursos que sim como eu comecei me referindo aqui na minha fala tenho a certeza porque acompanho inclusive a questão da moradia popular e da SEAB que há muito tempo não havia significativo aporte de recurso para conduzir moradia popular para a população que mais precisa que está situada nas regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro então eu não fiz acusações levianas e nem com falta de conhecimento de causa presidente eu me referi ao que acontece eu me referi a uma matéria que foi amplamente veiculada aqui no estado do Rio de Janeiro e a matéria foi a moradia popular inclusive as moradias populares do conjunto habitacional onde eu cresci então a minha provocação ao governo do estado do Rio de Janeiro é que ele conclua as obras que não estão concluídas e que entregue no cronograma ou ajuste o cronograma de entrega que ele previu e ainda não cumpriu e não esclareceu porque que cumpriu queria só terminar para não alongar dizendo o seguinte eu sou oposição à política do governo Cláudio Castro em diversos temas como segurança pública mas a oposição ela não é inconsequente nem rasteira a oposição que eu faço que eu tenho orgulho de ter construído na minha vida pública ainda que recente é uma oposição que briga e milita em defesa da classe trabalhadora e que entende que o papel da oposição é cobrar para qualificar inclusive as ações do governo mesmo quando a gente compreende que elas são frontal ideológica e politicamente contrárias aquilo que a gente acredita como projeto de sociedade então os números que eu trago aqui são baseados na realidade são baseados nas diligências que eu enquanto deputada estadual tenho realizado para representar a população com a qual me comprometi obrigada presidente porque acabou eu sendo citada e olha só é porque eu queria bem rapidamente pontuar uma questão que eu acho importante que é sobre a matéria nós temos muito mais matérias importantes é um minuto presidente nós temos aqui o nosso nobre deputado Josimar para que possa andar que a população precisa é um projeto muito militante do nosso Felipe pela ordem vai levar dois minutos eu posso te dar dois minutos no expediente final eu acho que não vou usar nem isso presidente presidente olha deixa eu dizer uma coisa primeiro volto a dizer que independente de qualquer coisa o projeto e a iniciativa é boa é boa eu até poderia se eu quisesse criticar o governador Cláudio Castro até se eu quisesse até poderia mas nem foi esse o caso eu fiquei até meio zonza porque eu falei nem citei eu elogiei elogiei a indicação legislativa porque ela é positiva mas é evidente presidente que a nossa análise vai na direção correta é primeiro no regime de contrapartidas no debate de habitação popular no estado do Rio de Janeiro e no Brasil há um enorme déficit habitacional e essa responsabilidade ela é tripartite ela é responsabilidade dos municípios que tem que viabilizar terrenos ela é responsabilidade do governo federal através da Caixa Econômica Federal e ela evidentemente é responsabilidade também do governo do estado é responsabilidade de todos quando a casa legislativa vota um projeto como esse a gente está fazendo justiça aqueles e aquelas que precisam ter a nossa resposta reajuste para ter um benefício eventual que é muito importante então só para colocar hoje eu não estou querendo briga com ninguém estou bonita no telão e vamos em frente isso aí vamos chamar os trabalhos das ordens aqui vamos ver o nosso projeto de lei que não queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões técnicas nosso nobre deputado aqui da Josimar nós estamos vendo que o parlamento está tendo consciência disso união que eu acho que nós temos que estão aqui para defender o nosso povo para que a gente possa fazer discursos aqui e divergência existe a divergência é muito maravilhosa mas eu eu quero dar parabéns aqui ao PSOL por essa esse momento esse mérito esse momento de você estar refletindo aqui e vendo que é de interesse da população muito obrigado obrigado presidente pela ordem oi? pela ordem eu queria o PT também dá um espaço primeiro para a Elica eu queria comunicar que a bancada do PT retira a emenda no projeto de lei 999 traço a barra 2019 conversei com o deputado Felipe Poubel mostrei para ele o que estava incomodando mostrei para ele mas chegamos no acordo a bancada do PT retira a emenda obrigada presidente parabéns parabéns deputado 9 deputados em nome da bancada do PSOL nós vamos estar retirando a emenda nós fizemos a emenda no intuito de restringir para aqueles que participaram que foram perseguidos durante as manifestações dos bombeiros em 2011 fomos convencidos aqui no debate pelos colegas nós do PSOL sempre atuamos junto aos profissionais inclusive uma parte desses bombeiros se filiaram ao partido foram candidatos nas eleições de 2012 e 2014 nós temos uma relação orgânica a emenda segue no seu mérito mas nós não queremos ser aqueles que impedem que venham impedir que o processo de justiça sobre os bombeiros venha acontecer então nós estaremos retirando a nossa emenda para que transite que aprove nesse plenário e dizemos e reafirmamos a partir de agora que a responsabilidade pela justiça é do governador cabe ao governador agora fazer a reintegração desses profissionais e está aqui também garantindo a justiça fruto de uma distorção histórica que aconteceu fruto das mobilizações muito obrigado nosso voto vai ser sim parabéns parabéns presidente já voltou nele vamos chamar nossos trabalhadores a ordem e vamos votar projeto de lei 999 barra 2019 de autoria do deputado Felipe Pobel que autoriza o poder o poder executivo a conceder anestia administrativa aos ex-bombeiros militares incluídos ou licenciados no ex-ofício que tiveram ingresso no quadro de carreira do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro aos entre os anos 1998 a 2000 em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhor descaprovo permanece como estão aprovado em votação declaração presidente a redação do vencido a ser emendada senhor descaprovo permanece como estão aprovado vai autógrafo declaração vai declarar presidente autor do projeto Felipe Albel parabéns presidente primeiro agradecer aos meus pares que foram sensíveis ao retirar a emenda projeto esse que se arrasta aqui desde 2019 mas que o sofrimento deles passa de 15 anos então agradeço a compreensão retirando as emendas responsabilidade agora vai para o governador é dizer que abrimos com a autoria e se empenharam também os deputados Giovanni Ratinho deputado Rafael Nobre então estou abrindo com a autoria todos os colegas parlamentares que que eu só que está certo só deputado da legislatura infelizmente só deputados da legislatura anterior anterior Tia Ju já já assumiu com a autoria nosso presidente Daniel Libreirão é só levantar a mão que eles vão notar ali presidente a gente aqui hoje está reparando uma covardia feita com esse chefe de família não 100% Rodrigo Amorim porque agora os mesmos deputados que estão aqui empenhados estavam empenhados e aprovar essa indicação mas nós vamos estar indo ao governador pedindo que o quanto antes retornem com esses salvadores de vidas para a nossa tropa nós não podemos ter distinção de tratamento quando se tem dois oficiais excluídos pelos mesmos motivos mas que já retornaram para a tropa e deixaram os praças do lado de fora isso é justiça e essa casa hoje mostra que está fazendo justiça com esse chefe de família parabéns e pode contar com o parlamento estadual porque a vitória o projeto não é do deputado Pobel não o projeto é da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e vocês são grandes beneficiários contem comigo sempre irmão olha só só um minuto só um minuto parabéns também para o pessoal do PSOL por ter retirado a emenda parabéns eu acho que é isso que nós temos que servir o parlamento é para isso é para servir queria só declarar o voto da bancada do Partido Comunista do Brasil a questão é sensível havia uma série de indefinições em relação ao projeto a manutenção não da emenda eu confesso que foi polêmico aqui a discussão acalorada na bancada de esquerda mas prevaleceu uma coisa da qual eu muito me orgulho que é a orientação pela defesa da classe trabalhadora o Partido Comunista do Brasil nos seus 101 anos de história jamais entregou um voto contra a classe trabalhadora e foi isso que pesou na decisão aqui acolhida junto com a bancada de esquerda de reestabelecer o emprego desses pais dessas mães de família que são importantíssimos para a segurança pública aqui do estado do Rio de Janeiro e eu espero que a gente possa caminhar no sentido do reestabelecimento dessas famílias e dos seus empregos e da sua remuneração porque a gente sabe que remuneração aqui no estado do Rio de Janeiro é um grande problema o governador não avança com a lei do piso estadual então nesse sentido a gente não pode permitir que haja um pai de família uma criança passando necessidade no relento é por isso que prevaleceu esse entendimento obrigada presidente nossa nossa nobre deputada Marta Rocha com a palavra eu quero saudar todo mundo que está na galeria dizer para vocês que os recebi inúmeras vezes no meu gabinete tirei a emenda que eu havia apresentado atendendo a um pedido de vocês queria me permitir a dizer que vocês tivessem um pouquinho de atenção para entender o gesto que foi feito aqui porque quem retirou as emendas foi a bancada da esquerda foi o PDT foi o PT foi o PSOL o apoio de todas as bancadas entendendo a importância desse gesto que foi feito através da iniciativa do deputado Paul Bell mas esse é um projeto autorizativo então tenham a certeza de que nós da esquerda que valorizamos o servidor público nós da esquerda que acreditamos no serviço público vamos estar cobrando do governador a efetividade da solução desse problema para que nenhum sindicalista em nome ainda do dia do trabalhador seja punido e vamos destacar aquilo que foi dito aqui pelo deputado Paul Bell e pelo deputado Rodrigo Amorim os oficiais retornaram as suas atividades quem está no chão da fábrica quem está no chão do quem está no chão lá do batagão do grupamento é que foi punido então que a gente consiga dar efetividade a esse projeto deputado Paul Bell um abraço em vocês para discutir presidente fala deputada Verônica Lima presidente em primeiro lugar eu queria também falar aqui em nome da bancada do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras a nossa querida líder deputada da Élica já fez o uso da fala aqui indicando o nosso voto que será favorável foi favorável também a esse projeto de lei e eu queria também assim como fizeram os colegas que me antecederam reforçar evidentemente que quando um PL tramita nessa casa legislativa a gente quer que ele saia redondo que ele saia em condições de chegar na mesa do governador e ser sancionado ou regulamentado com perfeição e evidentemente que é legítimo e que muitas vezes melhora o conteúdo do projeto às emendas e foi nesse sentido que nós produzimos as emendas por quê? Porque já existiram outros projetos de anistia que foram aprovados aqui nessa casa legislativa por isso que nós queríamos aperfeiçoar ainda mais essa iniciativa parlamentar para que a gente não tivesse que no futuro retornar com outro PL de anistia a essa categoria de trabalhadores e de trabalhadoras agora evidentemente o que que pesou o que pesou foi ver cada trabalhador e cada trabalhadora angustiada e angustiada colocaram aqui muito bem são chefes e mães de família que passaram num concurso público e a gente sabe muito bem como é que é muitas vezes quando você ousa reivindicar questões processos políticos usam de maneira lateral argumentação para te punir porque como muitos foram anistiados como muitos já retornaram não é foram utilizados processos e subterfúgios para impedir que aqueles e que aquelas que legitimamente reivindicavam seus direitos né fossem penalizados agora o que que é muito importante e a gente tem que reafirmar a Assembleia Legislativa do Estado na tarde de hoje está fazendo justiça agora a bola está nos pés do governador agora não cabe mais a nós então agora cabe ao governador do Estado resolver essa questão e a segunda nós não devemos esquecer o que que levou essa categoria de trabalhadores e trabalhadores para aquela luta de reivindicação em 2011 foi não ter PCCS foi não ter plano de cargos carreiras e salários então tão importante quanto fazer a justiça hoje é garantir que todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Rio de Janeiro possam ter um piso salarial digno com PCCS e com dignidade o emprego é bom mas a remuneração digna e justa é muito melhor pela ordem apenas para manifestar meu ponto de vista eu não sei porque esse secretarismo não é tomar para si para um partido para um grupo para a esquerda para a direita a cobrança que será feita ao governador do Estado eu acho que é papel de todos os deputados da Lerge fazer cumprir o que se propõe que se vota nessa casa ora porque a esquerda vai cobrar o governador me parece que as pessoas se motivam quando tem galera quando tem aplausos eu acho que esse comportamento tem que ser diuturnamente nessa casa cobrar o que se é votado nessa casa que faça o governador cumprir o que nós aprovamos aqui nessa casa agora dizer que a esquerda até porque o projeto se pode dizer assim o projeto é de um deputado que se titula de direita ou de centro direita pelo amor de Deus tem galera tem plateia aí fica fácil obrigado senhor presidente anuncio indicação legislativa 12 bar 2023 de autoria do deputado Renato Machado que solicita ao governador do estado do janeiro o excelentíssimo senhor Cláudio Castro o envio de mensagens dispondo sobre a implementação de projeção da 80ª delegacia de polícia militar de polícia de maricar para o bairro de Itaipu a sul parecer das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação simples senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna ao autor para elaborar a indicação simples indicação legislativa número 27 barra 2023 de autoria deputado Elton Cristo que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a instalação de um centro integrado de atendimento a mulher no bairro Marapicu em Nova Iguaçu parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor retorno ao autor para elaborar a indicação simples nada mais funcionar na hora do dia passamos o expediente final presidente antes porém eu diria a vossa excelência lembrando a todos que nós estamos no mês do maio laranja um mês de combate à violência abuso exploração sexual de criança e adolescente e em alusão a esse mês tão importante de combate deputada verônica ao abuso exploração sexual de criança e adolescente nosso mandato fez um pedido à presidência dessa casa para iluminar o palácio tiradentes de laranja então a partir de amanhã o palácio estará iluminado com a cor laranja alusivo a essa batalha a esse combate ferrenho dia a dia que nós travamos que é proteger as nossas crianças convida todos e todas a fazer bonito protegendo as nossas crianças e adolescentes presidente eu só gostaria de pedir que fosse incluída na ordem do dia o projeto de lei de minha autoria número 98 por favor 98 meu nome deputado Luiz Paulo primeiro orador escrito vossa excelência dispõe de 10 minutos por gentileza senhor presidente deputado Pedro Brazão senhor ajudante da presidente deputado Caiado que agora vai assumir a presidência vai assumir aqui o nosso deputado Cláudio Caiado aqui deixou de ser ajudante de presidente para ser presidente em exercício foi promovido o novo deputado foi promovido vou lhe dar uma parte só um minuto deputado Caiado se vossa excelência me permitir eu diria para a tristeza do deputado Rodrigo Amorim que o PSD de Eduardo Paes assumiu o comando do parlamento fluminense conselho da parte a dinastia Caiado barra Eduardo Paes assumiu o Rio de Janeiro presidente da Câmara Municipal Caiado presidente da Assembleia Legislativa Caiado nosso líder do PSD dominando o Rio de Janeiro parabéns deputado Luiz Paulo por sua liderança que permitiu que isso acontecesse no Rio de Janeiro parabéns obrigado deputado Rodrigo Amorim obrigado deputado Luiz Paulo mesmo que por alguns minutos é uma honra está sentado aqui nessa cadeira por favor com a palavra vossa excelência e garanto a vossa excelência que o é mas saudando vossa excelência deputado Caiado saudando deputado Sérgio deputado Munir e todos os parlamentares presentes deputado Luiz Paulo só uma parte pois não primeiro é uma alegria ver nosso companheiro de bancada sentado aí na presidência e uma outra Tia Ju a deputada Tia Ju falou sobre o mês da exploração que se comemora em maio e o pedido de iluminar o Palácio de Iradentes como outras imóveis não só do Rio de Janeiro pastiu também da comissão da criança adolescente e da pessoa idosa isso é bom registrar porque foi aprovado por todos os membros da comissão senhor presidente já saldei vossa excelência queria saudar os deputados e as deputadas ainda presentes em plenário ali o nosso deputado Valda Serraza queria saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e a senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhor presidente deputado Caiado vossa excelência assumiu o mandato no dia 2 de fevereiro hoje é dia 3 de abril 3 de maio desculpa há 90 dias o senhor é deputado estadual só no mesmo de maio mês de Maria 13 de maio dia de nossa senhora Fátima da aparição dela só por milagre vossa excelência com 90 dias virou presidente mês de maio é um mês promissor mesmo mês da sua sorte mas com respeito e brincando com alegria verifico que o parlamento fluminense tem uma nobre função função a cumprir e considero que entre tantas nobres funções a mais importante delas é realmente fazer o controle externo da administração pública previsto na constituição isto é o poder do legislativo de fiscalizar a si próprio e principalmente o dono da caneta do orçamento que é o poder executivo que gerencia mais de 9 90% do orçamento público dito isso senhoras presidentes queria aqui voltar um tema que vou ficar falando sucessivamente que é da lei de diretrizes orçamentárias para 2014 que virá a ser discutido em plenário possivelmente na próxima semana dois dias de discussão visto que ontem teve a audiência pública para ser trazida a público a lei de diretriz orçamentária de 14 e as projeções para 15 e 16 e depois foi votado e aprovado o parecer prévio da LDO favorável parecer prévio é como fosse deputado Sérgio apenas um juízo de admissibilidade que o projeto voltará para a comissão para receber as emendas e aí terá o parecer de mérito no projeto com as suas emendas e claro que a posterior virá será submetido a soberania do nosso plenário mas eu disse no dia de ontem que eu estou profundamente preocupado com as projeções de receitas e despesas principalmente por causa das receitas de 2024 2025 e 2026 que é o orçamento público sabe bem vossa excelência as receitas são estimadas e as despesas são fixadas fixadas e essas projeções por exemplo para 2024 demonstra a possibilidade da despesa ser maior que a receita na ordem de 3,4 bilhões de reais por isso só já é um fato preocupante mas já esse ano senhor presidente tem um índice que mede a capacidade de endividamento dos estados definido pelo senado federal que é a correlação entre o potencial que o estado carreca em cada ano da despesa corrente líquida com a receita corrente líquida e essa correlação já está superior a 216 por cento mais ainda senhor presidente para 2024 e 24 para 2024 o quadro não só da projeção é desanimador como é também as tendências porque veja só há uma correlação direta entre o crescimento do produto interno bruto e a arrecadação dos CMS é mais ou menos óbvio se você cresce mais a tendência é aumentar a renda aumentar o consumo aumentar a arrecadação oriunda dos tributos ora recentemente para 2023 a previsão do PIB de crescimento do PIB nacional era de 0,6% o estado do Rio de Janeiro em geral tem subido seu PIB a metade do PIB nacional e agora houve uma correção feita em função de novas estimativas pelo Instituto Focos lá do Banco Central que este crescimento pode ser de 0,8 pontos percentuais PIB de 0,8 pontos percentuais senhor presidente é nada aliás fiz a média deputado Caiado do crescimento do PIB brasileiro nos últimos 25 anos de 1988 a 2022 o PIB nacional cresceu 2,14% e o do estado do Rio de Janeiro cresceu a metade mas se eu for nos últimos 10 anos deputado Sérgio o PIB nacional vai crescer 1,2 e o do estado 0,6 olha como é que você inventa receita com um frágil desenvolvimento econômico e social então essa é uma das questões extremamente preocupantes mas há uma questão positiva deputado Sérgio Fernandes é que pela primeira vez nos últimos 20 anos pela primeira vez nos últimos 20 anos a secretaria de planejamento através de sua subsecretaria de desenvolvimento estratégico está coordenando o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social sendo efetivado pelos funcionários concursados estatutários da própria secretaria de planejamento definindo eixos e metas prioritárias em cima de discussões pesquisas etc o documento inicial já produzido pela secretaria de planejamento já tem 900 páginas estão fazendo trabalho de fundo usando para algumas simulações a matriz insumo produto que foi produzida por essa casa com sólido banco de dados contendo lá as notas fiscais eletrônicas essa plana estratégica de desenvolvimento econômico social se respalda numa emenda constitucional aprovada aqui na casa no ano de 2022 de minha autoria com a deputada Marta Rocha salvo erro de memória com o deputado Valdeck Carneiro e foi aprovado em dois turnos com apoio geral de todos os parlamentares para que a gente possa ter um plano estratégico de estado vejo aqui no plenário acabou de adentrar aqui o ex-secretário Sérgio Rui não é ele eu estou enganado ah não então é que dá o desconto e me peça desculpa que o senhor está meio longe e meus olhos já não são tão agudos como deveria ser mas que o senhor parece parece aqui de longe mas o secretário Sérgio Rui foi secretário durante oito anos e no primeiro ano de gestão dele ele contratou para uma consultoria um plano estratégico uma consultoria um plano rápido mas para apontar eixo para arrimar o PPA o plano plurianual foi a única experiência que eu vi diga-se passagem que a cidade do Rio de Janeiro pratica isso há bastante tempo quando fiz essa emenda constitucional me inspirei na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que lá atrás na gestão do prefeito César Maia chamou alguém para coordenar esse plano estratégico que foi o falecido Rodrigo Lopes economista importante lá do estado de Minas Gerais e fez um plano estratégico mas que não foi instituído por lei não foi mandado para a Câmara então teve seu momento histórico mas não teve a continuidade que devia com a ascensão ao poder do prefeito Eduardo Paes já lá na sua primeira gestão ele associou um coletivo de excelentes funcionários com a faculdade Mackenzie e produzir o primeiro plano estratégico que é enviado para a Câmara e que respalda o plano plurianual o ideal é que todos os municípios tenham seu plano estratégico com base científica e claro também com base política porque o governo tem o seu componente político que os estados o tenham e o que nós desejamos é que um dia o nosso país também o faça o dele porque o do estado por exemplo do Rio de Janeiro faça sinergia com o plano estratégico do país e os planos municipais façam sinergia com o do estado e com o da União aí a gente passa a ter novamente um planejamento estratégico de estado e os PPAs vão deixar de ser um bloco de apenas intenções de um governo que pode demorar quatro anos e muitas vezes quiçá uma reeleição oito anos então senhora presidente eu vou cuidar desse tema seguidamente da LDO porque acho que a gente precisa conversar muito pressionar muito o governo federal que vem tratando desde o governo Bolsonaro o Rio de Janeiro como um patinho feio como algo como alguém que seja incapacitado de andar com as próprias pernas como não se houvesse criado na Constituição o pacto federativo que é profundamente de respeitar então vamos nos manter nesse tema e agradecer a vossa excelência eu ter passado um minuto do meu tempo muito obrigado obrigado deputado Luiz Paulo suas contribuições são sempre muito bem vindas principalmente no que tange a economia do nosso estado próximo orador escrito nobre deputado Sérgio Fernandes vossa excelência tem 10 minutos Boa tarde presidente Caiado Cláudio Caiado é uma honra estar aqui na tribuna e sob sua presidência tratar de um tema extremamente importante e de uma área onde vossa excelência teve uma atuação brilhante que é a área da habitação a gente aprovou uma indicação legislativa hoje aqui tivemos um debate muito extenso no plenário sobre a concessão de benefício de aluguel social estipulando alterando o valor da renda familiar para acessar o benefício do aluguel social que é extremamente importante nos casos de calamidade mas o que eu venho aqui afirmar é a minha preocupação em especial com o município de Petrópolis no tocante a política habitacional é muito claro que no momento de calamidade no momento onde as pessoas perdem as suas residências que o estado a prefeitura efetue o pagamento do aluguel social mas é fundamental a compreensão dos agentes públicos de que o aluguel social é uma medida temporária nós não podemos fazer do aluguel social uma política pública habitacional e é exatamente isso que vem acontecendo em especial na cidade de Petrópolis onde a gente pode falar com muita propriedade que há várias tragédias que atingem a nossa cidade o aluguel social é implementado mas não é feito qualquer tipo de planejamento habitacional para de fato sanar e resolver o problema de moradia dos metropolitanos hoje nós temos presidente na cidade de Petrópolis aproximadamente 47 mil pessoas sem moradia um déficit habitacional de 47 mil pessoas a gente fez um questionamento da prefeitura da cidade de Petrópolis porque a gente tem informações do próprio governo do estado de que a prefeitura não dialoga de que a prefeitura não estreita os caminhos para minimizar a burocracia e avançar numa política habitacional séria no município de Petrópolis o estado tem interesse em construir unidades o estado do Rio de Janeiro já identificou terrenos próprios para que possam se construir essas moradias e a prefeitura de Petrópolis se mantém inerte quiçá omissa e isso precisa nesse período agora em que as chuvas não assolam a cidade de Petrópolis e a região serrana ser discutida ser cobrada por esse parlamento aqui e pela comissão de habitação que vossa excelência faz parte e preside um planejamento habitacional no município de Petrópolis para que as leis que precisam ser aprovadas alterando determinados parâmetros possam ser discutidas e aprovadas para que as linhas de crédito para que os recursos federais estivem em Brasília junto com seu irmão presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Carlos Caiado em conversa com André Siciliano secretário executivo entregamos um ofício informando esse déficit habitacional no município de Petrópolis foi afirmado que há recursos para isso mas a prefeitura de Petrópolis precisa se mexer a prefeitura de Petrópolis precisa trabalhar a prefeitura de Petrópolis deve respeitar esse parlamento que quando questiona no intuito de somar o debate precisa ter uma resposta uma ação da prefeitura demonstrando a preocupação com a política habitacional no nosso município e quais ações estão sendo feitas para que a médio e longo prazo a gente possa sanar isso e não fazer dessa ferramenta que é o aluguel social uma política de habitação que na verdade é o que acontece se concede o aluguel social e é importante destacar que nós temos aluguel social concedido 2011 2008 2007 que se perpetuam até os dias de hoje sem o poder público municipal dar qualquer resposta qualquer esperança para aquele morador de quando o problema da moradia será resolvido não é feito regularização fundiária e vossa excelência na secretaria de habitação do município aqui do Rio fez um excelente trabalho de regularizar a moradia das pessoas entregando um documento que lhe garanta segurança jurídica de onde mora e ao mesmo tempo podendo identificar até mesmo para fazer a regularização fundiária se aquela casa está em área de risco se aquela casa está em perfeitas condições para uma moradia esse planejamento é fundamental e vossa excelência entende bem do que estou falando pois foi secretário de habitação no município do Rio e planejou e se organizou e entregou para a população uma política habitacional muito séria que eu não tenho visto na cidade de Petrópolis então eu aproveitei o ensejo da indicação legislativa que trata de um tema importante que é o aluguel social mas para deixar registrado primeiro o encaminhamento que faço que é a participação da comissão de habitação nesse debate específico da cidade de Petrópolis a gente precisa debater o que falta no município o que falta ser feito para que o estado possa investir e construir as unidades habitacionais não podemos é ficar nesse jogo de empurra não pode é o município ser omisso não discutir e aprovar as leis que tem que ser aprovadas para o estado fazer o investimento para chegar ao recurso esse debate precisa ser feito na comissão de habitação porque a gente não pode entender como política habitacional o pagamento de aluguel social e ainda assim os valores pagos é um tremendo jogo de empurra entre estado e município a prefeitura burocratiza a prefeitura não concede os documentos que tem que conceder para que o morador possa sair até o governo estadual se cadastrar e receber o seu aluguel social que deve ser temporário o que eu cobro aqui da tribuna no dia de hoje é que a prefeitura de Petrópolis apresente e planeje uma política pública habitacional para o município principalmente com um olhar atento para aqueles moradores que tragédias após tragédias perdem suas residências perdem sua referência e recebem tão somente e de maneira constante o aluguel social aluguel social não é política habitacional aluguel social é uma medida para um momento de calamidade e de urgência como diz muito bem essa indicação legislativa para períodos de calamidade mas a omissão e a inércia da prefeitura de Petrópolis é tão grande que me parece ter lá sim na prefeitura na gestão uma grande calamidade de gestão e isso precisa ser debatido e eu tenho certeza que a comissão de habitação aqui da LERJ vai abraçar esse tema e a gente vai conseguir debater e encaminhar soluções para essa parceria que é fundamental entre o poder público municipal e o poder público estadual para que as coisas de fato aconteçam eram essas minhas colocações para a tarde de hoje presidente muito obrigado um abraço ao seu irmão que tenho como referência foi deputado nesse parlamento junto comigo e vem fazendo um trabalho brilhante de gestão e modernização da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ele é um exemplo e vossa excelência sentado também na presidência lhe caiu muito bem e fiquei muito feliz desse bate bola habitacional da bancada do PSD muito obrigado e boa tarde boa tarde novo deputado agradeço as palavras e vossa excelência tem razão o aluguel social é um paliativo sem dúvida alguma não é definitivo a gente hoje fez a primeira reunião da nossa comissão de habitação nós estamos convocando uma comitiva para ir a Brasília discutir com o nosso ministro das cidades esse tema e convido vossa excelência para poder nos acompanhar a Brasília para poder contribuir com esse tema tão importante obrigado mais uma vez próximo orador professor deputado professor José Mar obrigado presidente deputado Cláudio Caiado muita honra aqui em ter a sua presidência em curso os temas tem vários temas aqui para essa tribuna e quero começar por um tema até chato de se tratar que é sobre o Bolsonaro antes de falar desse ser quero fazer um link e saudar os profissionais de enfermagem que estão aqui nessa casa fazendo a vacinação das pessoas eu inclusive me vacinei ontem estou até dolorido aqui no braço tanto no meu braço esquerdo quanto no meu braço direito porque tomei tanto a vacina da gripe quanto a vacina ambivalente relacionada a covid-19 e hoje me deparo com a fraude que esse ser fez no cartão de vacinação da sua filha e no seu próprio cartão como se não bastasse a ironia durante a covid-19 dizendo que era gripezinha que quem tomasse vacina ia virar jacaré atuando no máximo da insensibilidade em relação do combate à doença à covid uma doença que matou mais de 700 mil pessoas e ali a sua família mas também os seus próximos transmitindo a doença sem nenhuma responsabilidade nós temos agora mais um crime feito por esse genocida que é o do tráfico de influência ou seja o presidente da república usou a sua posição no cargo na época então o presidente Jair Bolsonaro para fraudar o cartão de vacinação isso é uma vergonha vergonha total vergonha e nós queremos saber quantos mais utilizaram desse tráfico de influência é uma vergonha que no nosso país a gente tenha que ter um presidente que foi um negacionista um genocida e que até hoje nós sentimos os males da sua presidência mas precisamos andar para frente quero aproveitar também para saudar dois colegas aqui que organizaram na semana passada uma audiência pública mesmo com diferenças aos colegas na forma como olhamos a questão da violência das escolas mas para saudar os colegas naquilo que eles se propuseram a organizar e fizeram muito bem que foi o companheiro Márcio Galberto e o deputado Alan Lopes trouxeram aqui o debate sobre a violência na qual podemos aqui nesse plenário fazer um debate amplíssimo sobre a questão da violência nós o meu mandato os companheiros que atuam na minha assessoria os movimentos sociais da qual eu colaboro e faço parte o sindicato dos profissionais de educação nós temos uma leitura de que o investimento nas escolas é fundamental para o combate à violência não dá para a gente debater do ponto de vista da escola pública e também da escola particular de pequeno e médio porte apenas a garantia de segurança armada a garantia de segurança armada dentro desses espaços porque para a escola particular que vive deputado Tiago com a questão da inadimplência que tira hoje muito da dos recursos da capacidade de funcionamento da escola particular pequena porque quando se fala de escola particular nós temos que entender que não é apenas as grandes escolas as grandes escolas que são maiores de maior porte são as escolas confeccionais as escolas pequenas elas vivem com a inadimplência porque vivem também os problemas sociais que a sociedade tem e o problema da inadimplência é um problema que está em curso então se você coloca ali mais uma restrição você vem com proposta se apresenta se propostas mirabolantes como catraca eletrônica para que essa escola venha a se adaptar inclusão de um segurança armado naquele espaço que filosoficamente já é equivocado você ainda cria mais uma despesa naquele espaço escola é o local da comunhão escola é o local do aprendizado escola é o local da relação e a escola parte pública se a escola privada tem esses problemas a escola pública falta funcionário falta inspetor falta merendeira falta o auxiliar administrativo que faz a limpeza falta muitas das vezes professores são turmas cheias turmas com 30 40 alunos o que impede inclusive a ação da violência então eu queria dizer que o debate aqui naquela audiência que foi uma boa audiência com bom diálogo a gente conseguiu fazer a discussão e fica aqui a minha saudação o meu registro de elogio aos colegas mesmo tendo posições diferentes dos colegas mas pela organização que foi feita aqui a audiência e o debate quero aproveitar também para colocar que estive no final de semana no primeiro seminário municipal das comunidades quilombolas da cidade de Magé fica aqui também o meu elogio a toda a direção da Aquilerge em especial a presidenta Bia Nunes que organizou aquele evento um evento que não teve apenas quilombolas de Magé teve quilombolas do estado todo comunidade remanescente que mantém a cultura tradicional que mantém a tradição agrícola a tradição inclusive religiosa a tradição cultural e toda a tradição de luta e de história ali em Magé e nesse seminário pude ver também palestras e atividades que muito me enriqueceram muito me enriqueceram saber das trilhas e dos caminhos que eram feitos no período do Brasil colonial e do Brasil imperial e a importância da cidade de Magé que é uma cidade muito próxima a gente aqui no debate da própria economia regional naquele período uma cidade que tem ali a experiência dos seus portos que existiam pequenos portos que ajudavam a alimentar o porto de Niterói e também o porto da cidade do Rio de Janeiro mostrar também a resistência de um povo a capacidade de organização e pensar que o nosso Rio de Janeiro é um estado com capacidade de produção de turismo cultural mas também de identidade humana e de uma outra sociabilidade hoje pensar os quilombolas é também pensar um pouco isso é pensar o nosso estado como um todo e falo isso dizendo que o nosso mandato e também a nossa comissão está a serviço do diálogo com esses com esses setores porque esses setores são fundamentais para a nossa organização agradeço a oportunidade ao nosso presidente Cláudio Caiado aos deputados que aqui ainda se encontram deputado Thiago Agliasso e demais deputados aqui presentes obrigado deputado professor José Mar próximo orador deputado Thiago Agliasso o senhor dispõe de 10 minutos obrigado Boa tarde boa tarde a todos boa tarde presidente deputado Caiado boa tarde Marquinhos da mesa nosso fenômeno e hoje dia 3 de maio é o dia do parlamento dia do parlamento que a gente tem que ser valorizado tem que ser lembrado porque a gente está aqui não é para ficar calado a gente está aqui representando pessoas que confiaram na gente para poder falar por elas então é nessa obrigação que eu me vejo aqui então queria muito parabenizar ao parlamento lá em Brasília que está nos deixando falar um pouquinho não é pedir muito mas dizer não a censura eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer a gente sabe que é difícil se posicionar no Brasil eu sofri consequências por isso e queria parabenizar aos deputados Nicolás Ferreira queria parabenizar o Eduardo Bolsonaro por ter tirado de pauta por ter feito parte desse movimento deputado Carlos Jordi entre os demais deputados aqui que apoiaram que foram contra esse absurdo aqui esse absurdo aqui de tentar nos calar logo a gente do parlamento que já vem da palavra para lá de falar bambino então eu acho que é o mínimo que a gente pode ainda é falar e deixar muito claro que estou aqui representando essas pessoas que eu estou aqui de peito aberto que pode ter certeza que talvez a minha vida seria até mais confortável de não estar aqui e me calando me calando para os meus valores me calando para valores que pessoas que confiaram em mim me elegessem aqui para eu estar aqui representando então aqui para parabenizar para falar que eu tenho total apoio eu apoio completamente esse veto esse não essa censura esse absurdo que a gente está vivendo em 2023 me solidarizar com o CID que é o GSI que hoje foi preso me solidarizar com o Bolsonaro também que teve sua casa invadida por policial federal querendo pegar seu celular enfim coisas assim que lamentáveis cenas lamentáveis como diriam os repórteres lá da Globo então estou aqui hoje triste com isso com essa situação mas falar que a gente está aqui para lutar está aqui para representar as pessoas está aqui para botar a nossa cara e doa quem doer venha o que vier a gente está aqui para isso e tem uma frase que hoje eu postei nas minhas redes sociais que fala muito sobre isso essa questão de poder ou não falar o que é o certo o que não é o certo então ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram ou eles fortalecidos irão nos prender pelos crimes que não cometemos essa frase é de Olavo de Carvalho professor Olavo que Deus o tenha e está sendo muito presente nesse momento que a gente está vivendo aqui então eu não vou me calar eu não vou calar 102 mil pessoas que confiaram em mim e estou aqui para isso para botar a cara e pode ter certeza que essa luta vai continuar e também queria parabenizar toda a ação do Corpo de Bombeiros queria parabenizar o excelente trabalho que o Coronel Leandro vem realizando à frente dos bombeiros estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo saiba que ele tem meu apoio que eu estou aí para apoiar esse trabalho maravilhoso e dar continuidade e poder colaborar como parlamentar da melhor forma possível então serei muito breve hoje presidente obrigado aí pela recepção e fiquem com Deus aí beijo a todos obrigado deputado Tiago Aguilhaço não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente sessão boa tarde a todos e até amanhã eu só queria agradecer a presença de um cara um ilustre amigo aqui hoje Luiz Felipe Perrot meu grande amigo forte abraço meu irmão ok deputado um abraço a todos boa tarde 15 22 22 23 22 23 24 O que é isso?